Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal do Evangelho da Graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu o convido a orar comigo e eu oro assim, dizendo, Pai, graças te dou pela tua palavra, porque tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Venha a nós na verdade do teu Espírito Santo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, revela o que tens para revelar na tua palavra para nós aqui, no nosso canal. Eu te peço que seja assim, que venha a nós o teu reino, enfada o nosso coração, encha o nosso coração com o teu reino e nos faça transbordar da tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E eu digo amém. Hoje, eu quero ler e meditar com você no capítulo 1 do livro do Apocalipse, do apóstolo João, meu xará. Capítulo 1, no verso 1º. Um versículo tem muito a dizer no Evangelho de Jesus de Nazaré. Um versículo diz muito. Versículo 1, versículos 1, 2 e 3. E diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para provar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Então a primeira coisa que eu vejo nesse versículo é que é uma revelação de Jesus Cristo e foi Deus que lhe revelou para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente acontecem. A palavra, o versículo diz que Deus enviou o seu anjo, não é? Jesus enviou o seu anjo para tornar conhecido a seu servo João, para que ele anunciasse essas coisas ao povo de Deus. A revelação não é intuição, a revelação não é uma dedução, a revelação não é imaginação. A revelação é o revelar o que está velado, é desvendar o que está oculto, isso é revelação. E essa revelação foi dada por Jesus Cristo, que enviou o seu anjo e fez João conhecer essas coisas lá na ilha de Pátimos, naquele período, na ilha de Pátimos, para anunciar as coisas que brevemente iriam acontecer. Agora você imagina, tem gente que fica pensando que o apocalipse é um tempo futuro, é só o fim do mundo, é a grande tribulação, e aí vem um monte de coisa, né? Mas quando Jesus, através do seu anjo, notifica João, que diz assim, Olha, enviei o meu anjo para notificar as coisas que brevemente, anunciar as coisas que vêm acontecer, ele está revelando, ele está tirando o véu do que estava oculto para revelar a palavra de Deus, porque se o Espírito Santo não nos revelar, não nos convencer da verdade, da justiça e do juízo, ninguém vai conhecer, revelar, significa permitir ver o que está velado, o que estava escondido, a revelação procede de Jesus Cristo para João naquela ilha de Pátimos, porque o Pai revelou a João e João revelou, o Pai revelou a Jesus Cristo e Jesus revelou a João pelo seu anjo, porque os anjos falam, porque os anjos revelam as verdades de Deus, inclusive anjos caídos, anjos malditos, não é? A palavra de Deus diz que até Satanás pode se transfigurar em anjo de luz e se disfarçar de anjo, como também os seus mensageiros, não é? Podem chegar e anunciar uma palavra que não é a palavra do Evangelho, é um outro Evangelho e o que está escrito é que seja maldito, esse que assim procede, portanto, não dê em crédito, mas o Apocalipse foi escrito primeiro para aquelas sete igrejas, não é? Ali da Ásia, o versículo fala aí, João enviou essa mensagem às sete igrejas da Ásia, não é? Daquele período, e curiosamente o número de igrejas ali é o número sete, sete, que já é também uma configuração de perfeição, não é? Jesus disse que nós devemos perdoar não apenas sete, mas setenta vezes sete, porque é um número atemporal, é um número que tem significado atemporal, tem essa conotação para a igreja da época, mas também para hoje, para o futuro, é um livro que tem essas características, não só para aquela igreja da Ásia, daqueles tempos, mais ou menos oitenta, noventa anos após a subida de Jesus aos céus, foi quando João teve essa revelação na ilha de Pátimos, mas Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Emmanuel, ele diz assim, olha, eu sou Deus e estou contigo, Emmanuel quer dizer Deus conosco, Deus está conosco, não é? Porque você pensa que o Apocalipse é sobre o fim do mundo, o Apocalipse não é sobre o fim do mundo, a pena, não é só sobre isso, não é? A verdade é que o povo de Israel estava oprimido naquele período, era uma pressão terrível, os caras eram comidos nos jogos, naquele coliseu de Roma, comidos pelos leões, massacrados, o Império Romano continuava crucificando centenas de pessoas para dar exemplo a qualquer um que fosse contrário ao Império Romano, e de Jesus está dizendo, não percam a fé, não se desesperem, eu estou com vocês, você lembra do sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor, Nabucodonosor tem um sonho em que ele vê uma estátua, uma estátua imponente, onde a cabeça era de ouro, o peito era de bronze, não sei o que, os membros eram de ferro, os pés eram de barro e vem uma pedra lançada do alto e quebra os pés daquela estátua, Ora, ele estava dizendo, inclusive faz essa revelação, Daniel faz essa revelação do sonho de Nabucodonosor, que Nabucodonosor era a Babilônia, o rei da Babilônia, cabeça de ouro era a Babilônia, Nabucodonosor ficou feliz, mas logo ele diz, olha, virão outros impérios, virão os medos persas, virão o Império Romano, que regenerar o mundo com braços e pernas de ferro, mas todos esses impérios caíram 70 anos depois de Jesus de Nazaré, Jesus é a pedra, João, ele está dizendo, João, a eternidade está comigo, eu sou o Alfa e o Ômega, João, eu sou o que vivo, estive morto, mas vivo para todos sempre, ali, fala também, daquele que é semelhante ao filho do homem, Apocalipse 1, versículo 13, João diz, e vi um que era semelhante ao filho do homem, ele tem um cinto de ouro, é uma roupa de sacerdote, ele tem cabelos brancos, como a branca lã, e pés como o bronze da fornalha, foi forjado na fornalha, e isso me remete, a Sadraque, Mesaque, Abnego, naquela fornalha ardente, onde foi lançado, sobremaneira quente, e aqueles homens viam um, quarto homem dentro da fornalha, semelhante, a um filho de homem, e aqueles homens saíram dali, sem nem cheiro de fogo, e aqui no Apocalipse, tem essa figura arquetípica, do homem, do Deus de cabelos brancos, não é? Com cinto de ouro no peito, e os pés forjados, numa fornalha ardente, não é? Uma espada reluzente, sai da sua boca, uma língua de fogo, a eternidade invadiu o tempo, é o que diz Jesus, o divino invadiu a história, a história, Apocalipse, fala, dessa realidade, sabe? Os cavaleiros do Apocalipse, são, a guerra, a peste, a fome, e a morte, mas para nós, que vivemos a violência de hoje, você não vê isso não, todo dia eu vejo no noticiário, a maldade, a mãe matando o filho, ontem fiquei estarecido, de ver, uma mãe dizendo, contando, uma mãe evangélica, inclusive, contando, como Deus mandou, ela asfixiar o filho dela, e contando o filho, o bebezinho, de oito meses, sei lá, dois anos, então, para nós, que vivemos essa violência, hoje em dia, nós temos a maldade, nós temos o coronavírus, nós temos a morte, o Apocalipse está todo o tempo aí, desde tempos imemoriais, que o Apocalipse, são, é, curvas na história, e vai acontecendo, e acontecendo, e a gente fica pensando, só que é de um tempo específico, né? Mas, Jesus Cristo diz, eu estou vivo, mostrarei o que acontecerá, em breve, os reinos da Babilônia caíram, o Egito caiu, a Pérsia caiu, Roma caiu, mas o reino de Deus, está presente na história, a festa no céu, Jesus diz assim, eu sou o príncipe da paz, a festa no seu coração, se você assim crer, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele diz, eu sou o príncipe da paz, ele disse, que veio, para nos trazer a paz, a paz que cede a todo, a todo entendimento, Jesus é o rei da paz, Jesus é o rei da glória, sabe? aí eu vejo gente falando, é, não, porque vão botar um chip nas pessoas, e ficam com essas bobagens, isso é besteira, não, vão identificar o povo da besta com chip, olha que bobagem, há quanto tempo tem essa história, me caiu Gorbachev, que eu conheci, na Espanha, em Madrid, quando eu estive em Madrid, estive pertinho dele, não é que eu conheci, levei papo com o cara, mas estive pertinho com ele, lá no El Corte Inglês, junto com a esposa dele, que eu esqueci agora o nome, mas veja, o cara tinha uma mancha na testa, não sei se você lembra, de Mikhail Gorbachev, e a crentaiada daquela época, dizia que o homem era beixa, porque sua marca estava na testa, sabe? A maldade sempre existiu, crucificaram o rei dos reis, você quer maldade maior do que essa? Crucificaram, fizeram uma condenação falsa, um testemunho falso, uma enganação, para crucificar o rei da glória, sabe? Crucificaram Jesus de Nazaré, o rei dos reis, você quer maldade maior do que essa, cara? Tanto anticristos, já tiveram muitos na história, o anticristo é uma arquetipia do mal, não é um cara, assim, que vai aparecer agora, dominar o mundo, como apareceu na novela um dia desse, sabe? Mas todo aquele que é contra o reino de Deus, é um anticristo, todo e qualquer um que é contra o reino, o mundo, diz a palavra, jaz no maligno, mas Jesus disse que as portas do inferno, não prevalecerão sobre a sua igreja, e a igreja não é um lugar, não é um templo, é o coração de quem crê, é a alma de quem acredita, no Espírito de Deus em nós, as portas do inferno, não prevalecerão sobre nós, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o apocalipse nos diz que nós somos de Jesus, Jesus Cristo trouxe a eternidade para dentro de cada nós, o reino de Deus está aqui, agora, está aqui, Deus é soberano, e me conduzirá, e o conduzirá através da história, Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele diz, eu e o Pai somos um, sabe, eu vim ao mundo, eu sou o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou está vivo, o único que morreu e está vivo, o Rei dos Reis, Jesus, acima de toda questão, é aquele, que nos ama e nos libertou, dos nossos pecados, nos livrou por meio do seu sangue, e nos constituiu como sacerdotes e reis do reino de Deus, para você que anda preocupado, para você que anda ansioso com muitas coisas, para você que tem medo, inclusive do coronavírus, Ninha, Ninha, por favor, é, muda aí, medo do coronavírus, você que vive com medo da morte, saiba, Jesus sabe o teu nome, ele diz assim, João Davi, eu sou aquele que te ama, não tem mais meu filho, porque onde você foi, eu irei, eu vou com você, onde quer que você for, irei, tem uma música que diz, onde quer que for, irei, eu te amo, eu lavei você com o meu sangue, e o meu pai também te ama, você é alguém, a quem Jesus de Nazaré ama, você é alguém, a quem Jesus libertou do império das trevas, ele transportou para o reino do filho do seu amor, o reino da luz, essas palavras eu digo em nome de Jesus, para a glória de Jesus, o apocalipse está desde tempos imemoriais, mas o importante é você ter a convicção de que Jesus é aquele que te ama, e eu digo amém, beijo no seu coração e a paz de Jesus, que seja abundante, e o Espírito Santo lhe revela essas verdades.